Vacina da Janssen, que chegou nesta terceira ao Brasil, será distribuída a todos os municípios de Minas Gerais. Secretário de Saúde acredita que remessa chegue até esta quarta-feira, 23, ao Estado. Ele também disse que Minas Gerais espera receber, no total, em torno de 800 mil imunizantes contra a Covid-19 nos próximos sete dias. Minas Gerais espera receber uma remessa de vacinas da Janssen até esta quarta-feira, 23. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, as doses serão distribuídas a todos os 853 municípios mineiros. Ainda não há definição dos grupos a serem imunizados. Um lote com 1,5 milhão de doses da Janssen desembarcou no Brasil na manhã desta terça-feira, 22, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Minas Gerais recebe, em média, 10% das vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde, o que daria 150 mil doses. A expectativa é que até amanhã quarta-feira essas doses sejam encaminhadas aos Estados, e, com o aumento da validade da vacina da Janssen, mais 45 dias, estamos falando de vencimento agora em meados de agosto, o Estado está seguro da distribuição para todos os municípios mineiros, uma vez que a gente faz a distribuição quase que imediata. Os municípios estão sendo treinados e orientados também, para que consigam vacinar de forma quase que imediata, afirmou Baccheretti, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira. Já o Ministério da Saúde, perguntado pelo G1, disse que as doses devem chegar aos Estados em até 48 horas. Após a entrega dos imunizantes pelos laboratórios, eles passam por um controle de qualidade rigoroso, contagem e rotulagem no Centro de Distribuição Logístico, em Guarulhos, São Paulo. Quando as doses são liberadas para distribuição, os planos de voos são definidos, e os lotes chegam aos Estados em até 48 horas, informou a pasta. Baccheretti lembrou que a vacina da Janssen é de dose única, e garante a imunidade em 15 a 21 dias após a aplicação. Ainda segundo o secretário, Minas Gerais deve receber, nos próximos sete dias, mais de 800 mil doses de vacina contra a Covid-19. O número inclui imunizantes da AstraZeneca, Coronavac, da Pfizer e da Janssen. A última remessa entregue ao Estado, com 862 mil vacinas da AstraZeneca, chegou nesta segunda-feira, 21, e deve ser distribuída aos municípios na quarta, 23. Na semana passada, o governo de Minas, divulgou um cronograma de vacinação, prevendo a conclusão da imunização de pessoas com idade a partir de 18 anos em outubro deste ano. Conforme Baccheretti, a antecipação do calendário depende do adiantamento da entrega de doses por parte do Ministério da Saúde. Se o governo federal distribuir o suficiente até setembro, o Estado de Minas vacinará até setembro. Nossa condição de adiantar o cronograma é receber as vacinas de forma adiantada pela previsão inicial, afirmou. O secretário declarou que a variante delta do coronavírus, identificada pela primeira vez na Índia, preocupa o Estado. Segundo ele, com a confirmação de transmissão comunitária em Goiânia, a região do Triângulo Mineiro, exige mais atenção devido à localização. O Triângulo é uma das que mais nos preocupam. Vamos recordar que Triângulo e Sul de Minas são próximas de Estados, como São Paulo e Goiás. Estamos fazendo estudos genômicos de amostras. Caso haja alguma amostra com a variante delta, a gente faz todo o trabalho de vigilância dos contatos, buscando isolamento, disse Bakcheretti, destacando que a vacina é eficaz contra a variante delta. Até o momento, um caso de covid-19 causado pela cepa indiana, foi confirmado em Minas Gerais. O paciente ficou internado em Juiz de Fora, na zona da Mata, e teve alta no fim de maio. É um risco real, temos que aumentar a vigilância, especialmente nessas regiões mais próximas, de onde já tem a transmissão local do vírus, concluiu o secretário. Bakcheretti alertou que o Estado vem sofrendo um aumento de casos de covid-19 nas últimas semanas. O número de óbitos, que vinha caindo desde abril, está com tendência de estabilidade. Atualmente, 78,3% dos leitos de UTI destinados a pacientes com a doença estão ocupados. Segundo o secretário, embora o número de casos novos esteja em alta, a pressão por leitos hospitalares tem diminuído, o que pode ter relação com o avanço da vacinação. Hoje, há 134 pessoas aguardando por tratamento em terapia intensiva em Minas Gerais. Isso nos faz pensar que a vacinação vem aumentando, aumentando a imunização da população em geral, e, como já sabemos, a vacina é muito eficaz contra casos graves e óbitos. Por causa da vacinação, parte destas pessoas que adoeceram não evoluiu para a internação, mostrando a eficácia da vacina, afirmou. Na avaliação de Bakchereti, as perspectivas em relação à pandemia são melhores no segundo semestre, devido, justamente, à ampliação da vacinação, principalmente a partir de agosto. Mas, para que o número de internações e óbitos caia de fato, é necessário que a população mantenha os cuidados contra a Covid-19, como uso de máscara, distanciamento social e higiene das mãos. O secretário Fábio Bakchereti também falou sobre a distribuição de vacinas para os municípios, e destacou que os cálculos atendem critérios técnicos e normas do Ministério da Saúde. Na semana passada, o secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jaquisson Machado, disse que a capital esperava receber 70 mil doses contra a Covid-19 das 23ª e a 24ª remessas entregues pelo Ministério da Saúde ao Estado, porém recebeu 19.336. Ele alegou que o corte foi uma decisão política. De acordo com Bakchereti, Belo Horizonte recebeu menos doses de vacina nas remessas 23 e 24, porque 66,59% das unidades deveriam ser destinadas a pessoas com comorbidades e com deficiência, e a cidade já tinha atingido 100% deste público na 22ª remessa. Não há distribuição de doses de forma aleatória no Estado. Ela utiliza parâmetros claros, técnicos, carimbados pelo Ministério da Saúde. O Estado quer todos andando juntos, todos terminarão juntos a vacinação. Conversei com secretários municipais de vários municípios, Betim, Contagem, Belo Horizonte, e todos entenderam o critério, concluiu. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.